E galera, a gente vai ver desse volume 6, né, do Flash, desse Renascimento, né, você tá vendo a época que eu tô aqui passando, né, essa capa aqui bem bonita, né, foi que me chamou a atenção na época, se você ver até o preço, na época é muito mais barato, né, que hoje em dia, né, quase símbolos atrás, né, eu contei a capa, né, a conta capa, 16 páginas, né, 18,90, 4 resultados, né, janeiro de 2019, é, o Flash tem 28, né, o Flash anual, né, a gente reúne a Flash, a edição é, a edição, né, uma edição do Flash, é a, é uma velha LWC, tá, é uma reunião, a edição, né, do Flash, a edição, né, a Belô de Bagalho, Flash, Roderick Dossi, Willison, né, Howard Porter, Scott McDaniel, Scott Corden, que tinha, que tinha o Mark Gray, a, a capa da edição, ele tem 86, né, aqui já tem uns, né, o Flash, com o Superman, do Batman, com o Batman, com o Batman Família, com o Royal, também com a, aqui também, veio de 2008, aqui também, né, ele, chegando aqui na visão, uma pergunta aí, vai, vai, vai saber quem, aí vai falar aqui, foi o da Paceio, o at� empresa, né, aí vai ter a gangue e a de gags né e o flash vão tá lutando vai ter o capitão fio né olha aí os vilões vão tatuando sequer também na visão e o whatspeed vai tá querendo participar e a arte muda né que a arte já muda eles vão vir jogar né o barry e as parceiras dele né aqui é mais cartoon tá a arte muda aqui né o capitão fio né ele vai inventar o capitão fio essa capa aqui é bem bonita né aqui a gente tem um flashback né com o town que fez com a ex com com a força negativa né que também com aquele vilão né que é o embanko de sangue né também com a menina e com a do arco do binda aí vai ser a edição né ele vai tá enfrentando um também com a speed vai envelar se é aliado né e a arte vai mudar de novo né a arte vai tá aí a aqui no final né a moda manda o ar né aí vai aparecer né aí queria ter que negado o bolão de manhã do flash mais reféns reféns né só evitar a a parte ali que te faz coisas do flash que é museu do flash né então fosse aceleração a vida de way de designing ligada da justiça de forma é a origem do flash a dança de flash armas então eles estão investigando né sobre o flash reverso vai vai aguentar né aqui sobre o ar oeste vem falar né sobre o evento na presente então vai ter o peão então vai ter o flash né botando o peão interessante né que o peão é esse vilão legal interessante que também vai ter um de confronto né com o óleo vai ficar um pavo com barry aí o óleo o óleo vai recontar a essa antiga na mala dele né ele vai ajudar o flash black né e aí e aí e aí aí eu dei a cara e depois vai ter os renegados né e relação do que eu sou um é um é um é um é um e e aí tem mais né de umas capas né né vai ter umas capas né né Partição de flash 36 E a flash 37 Tchau galera Deixa o like Tchau